Se liga só, eu vou traçar um chapéu chinês. Nesse chapéu chinês, a altura dele vai ficar com 100 milímetros e o raio do diâmetro do chapéu vai ser 150. Com essas medidas, eu consigo encontrar o raio de corte da minha chapa, que eu uso o telhão de Pitágoras, de 180,2. Depois disso, eu encontro o perímetro do chapéu, depois de fechado, que o diâmetro vai ser 150. Então, eu faço 2 vezes 150, vezes o π, deu 942, no meu caso. Como eu vou encontrar esse perímetro em uma circunferência, eu divido ele em várias partes iguais. No meu caso, eu dividi por 20 e deu 20 vezes 47. Eu tracei uma circunferência com o raio de 180,2. Tirei o perímetro do chapéu, que é 492. Como eu dividi por 20, deu 20 partes de 47 milímetros. Sobrou isso aqui. Eu vou recortar essa parte aqui e vou ver se fecho meu chapéu chinês. E aí Legenda Adriana Zanotto